A ministra Nancy Andrigui e os ministros Ribeiro Dantas e Gurgel de Faria do Superior Tribunal de Justiça foram designados para compor a comissão de juristas responsável por elaborar o anteprojeto da lei do processo estrutural no Brasil. A comissão tem o prazo de 180 dias para apresentar a proposta. Estrutural é o tipo de processo judicial, ainda não disciplinado em lei, em que se pretende reorganizar uma estrutura pública ou privada, cujo funcionamento está na raiz da demanda. Instituída pelo Senado Federal, a comissão é presidida pelo Subprocurador-Geral da República, Augusto Aras, e conta com 15 integrantes, entre magistrados, membros do Ministério Público, advogados e professores. Legenda Adriana Zanotto